Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, estou chegando com mais um vídeo de unboxing aqui no canal e novamente conheceremos todos os detalhes de outro super lançamento das obras-primas do cinema. Galera, esse digipeque maravilhoso aqui faz parte do grande pacote de lançamentos desse mês de setembro e das obras-primas. Um mês sensacional, repleto de novidades. Eles trouxeram uma coleção maravilhosa do Harry Lloyd. Galera, todos esses lançamentos vocês podem conferir no site das obras-primas, na colecione clássicos. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês conferirem os lançamentos dele, todo o catálogo que eles possuem lá. Muita coisa legal, muita coisa rara. Galera, eles trouxeram agora a coleção do Henry George Closot. Foi um dos grandes diretores franceses de todos os tempos, conhecido até mesmo como Hitchcock francês. Tamanho sucesso de seus filmes policiais, filmes de suspense. E aqui as obras-primas fez um recorte muito legal. Eles trouxeram três clássicos dele, mais um documentário. Fora a quantidade absurda de extras, que é uma coisa bem recorrente dos produtos das obras-primas que a gente tanto gosta. Então, galera, eu estou muito ansioso para tirar desse lacre e conferir todos os detalhes junto com vocês. Mas antes, pessoal, senta o like sem dó aqui embaixo, por favor. E se inscreva no canal para não perder as próximas novidades. Aqui, galera, vamos finalmente fazer aquele velho corte cirúrgico. Tirar aqui esse plástico da edição. Pronto, pessoal, lacre tirado. Olha só a foto expressiva aqui do Closot que eles escolheram para ilustrar essa edição. Está uma capa muito chamativa, muito bonita. Essa edição vai chegar nas lojas de todo o Brasil, as livrarias parceiras. Fiquem sempre ligados. Galera, está aqui a lombada, Henry George Closot. Mais uma coleção trazendo grandes diretores pelas obras-primas. Galera, no disco, eles trouxeram o Salário do Medo, de 53. Um dos grandes filmes de suspense da história de gelar espinha. Galera, esse filme foi refilmado pelo William Fred Kahn em 77, se eu não me engano. O Comboio do Medo, que até foi lançado pela Versace naquela coleção Cinema do Nova Hollywood. Eles trouxeram O Assassino Mora no 21, pessoal. Um filme de 42 e A Sombra do Pavor de 43. Esse aqui foram os primeiros filmes do Closot ali, se eu não me engano. Galera, suspense aí de deixar a gente apreensivo do início ao fim. Envolvendo mistérios, assassinatos. Um forte comentário social também, principalmente nesse Sombra do Pavor. Que é conhecido também como Corvo também. Estou muito ansioso para ver todos esses filmes. A seleção aqui, pessoal, dessa coleção está completamente imperdível. E aqui, fechando o disco 2, eles trouxeram o documentário O Mistério de Picasso. Que foi lançado em 56, onde o Closot vai registrar através de suas câmeras toda a genialidade e a criatividade do Pablo e do Picasso. Galera, de extras, eles trouxeram entrevistas com o Mark Godin, biógrafo do Closot, 10 minutos, e a obra-prima amaldiçoada de Henri Closot, de 26 minutos. Estou muito ansioso para conferir esses extras também. Idioma francês, tudo legendado em português e inglês. Olha só, galera. Temos filmes colorido e preto e branco, 398 minutos de duração. Os países de produção foram na França e na Itália. Então, galera, sem perder mais tempo, vamos finalmente tirar esse digipec daqui de dentro. Galera, olha só o charme dessas edições. Eu sempre falo aqui nos vídeos das obras-primas que eu simplesmente adoro essas edições em digipec. Para mim, são os formatos mais charmosos que podem acomodar os discos. Galera, olha só, atrás aqui temos grandes imagens aqui do diretor em ação. Galera, olha só como é que está o interior aqui da edição. Dividido aqui em dois discos. Olha só como é que eles estão acomodados aqui nesse digipec. É muito charmoso essa edição, galera. Um formato aqui fininho de edições. O bom é que cabem muitas edições dessas na prateleira, né, galera? Aqui está mais uma foto do diretor aqui atrás. Olha só, pessoal, a impressão do disco, ó. Uma impressão minimalista aqui com os títulos presentes em cada disco. E aqui, galera, temos um bolsinho lateral para acomodar quatro cards. Essa aqui é uma edição especial que vem quatro cards aqui para a gente colecionar. Nesses papéis cartões incríveis aqui. Aqui o documentário do Picasso. Aqui, pessoal, a sombra do pavor. O salário do medo. Galera do céu, o que é isso? As obras-primas ter trazido esse filme aqui para a gente é de uma preciosidade incrível, galera. E aqui, o assassino mora no 21. Galera, muito feliz por ter esses cards aqui na coleção. Eu simplesmente adoro. Eu sempre falo aqui nos vídeos, são itens bastante colecionáveis aí, que todo colecionador adora ter aí na coleção. Mais uma coleção privilegiando grandes diretores aí da história do cinema. As obras-primas têm realizado um trabalho fantástico aqui no Home Video Brasileiro. A gente sempre tem que ressaltar isso. E mais uma vez falando, pessoal, todos esses lançamentos desse mês de setembro estão chegando aí nas lojas de todo o Brasil. E agora, pessoal, minha coleção de diretores lançados aí pelas obras-primas tem aumentado bastante. Olha o que eu já tenho. Eu tenho do Closol, o Nagi Zoshima, o Alejandro Rodorovski, o Wes Craven, Vera Ritloval, o Carter Dreyer, dois boxes da Agnes Vardá, o Carlos Saura, o Tarkovski, o Jess Franco. Pessoal, são coleções maravilhosas que eu indico demais a vocês aí. As obras-primas têm realizado um trabalho fantástico aqui no Brasil. Eu sempre tenho que falar isso aqui nos vídeos. Galera, não deixem de conferir esses outros vídeos que eu já fiz no canal aqui. Os links estarão aqui abaixo na descrição desse vídeo. E, claro, pessoal, visitem o site das obras-primas para vocês ficarem ligados no catálogo deles, porque tem muita novidade bacana lá para vocês conhecerem. Então, galera, se vocês gostaram de conhecer esse lançamento, deixe o like aqui embaixo, por favor, e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Tem muita coisa bacana chegando aí, galera. Então, pessoal, muito obrigado por tudo e nos vemos amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.